E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje quero falar pra vocês de drone. Drone é um assunto que eu gosto de bater papo, gosto de conversar e principalmente quando o assunto é drone bom, né? Drone que vale a pena investir a sua grana. E o drone de hoje que eu vou conversar com vocês é o DJI Mavic Air de primeira geração. Será que vale a pena investir a sua grana nesse drone agora no final de 2021 e 2022? É isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. Bom pessoal, o DJI Mavic Air foi lançado lá no início de 2018 pra ser mais exato em janeiro de 2018 com a proposta de ser um drone portátil, mas também muito potente. E foi o único drone da DJI que saiu com esse design um pouco mais consumer, né? Um design mais bonitinho, mais arredondado, que eu particularmente gosto. A galera fala que ele parece um pouco com o Porsche, né? E eu concordo, né? Esse é um drone que possui aqui braços articulados, o que reduz bastante o seu tamanho, né? Na hora de transportar por aí, né? Ó pra vocês verem o tamanho que ele fica aqui aberto. Se eu colocar aqui o meu iPhone pra vocês terem uma noção, ele é fechado exatamente do tamanho do meu iPhone. No caso, esse aqui é um iPhone 13. E pessoal, se vocês estiverem pensando em comprar aí o seu DJI Mavic Air ou qualquer outro drone, Mavic 3, por exemplo, que acabou de ser lançado, pode procurar o Hugo, que é parceiraço meu. O cara 100% de confiança. Tá aqui na descrição os contatos dele. Ele tem aí todos os drones disponíveis. Se ele não tiver, ele pega pra você por encomenda, beleza? O cara é confiável. Você pode confiar também de olhos fechados, beleza? E ó pessoal, eu tô aqui ajudando vocês, mas eu quero fazer um trato, beleza? Se eu te ajudar de alguma forma, desce aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal. Não deixa de se inscrever, beleza? Porque assim você me ajuda pra caramba e também não perde os próximos vídeos que eu posto aqui, que é um vídeo todo santo dia, beleza? E pessoal, eu já tive aí no meu dia a dia três Mavic Air, tá? Três Mavic Air de primeira geração. Um há muito tempo atrás, outro eu peguei recentemente e agora esse que eu peguei pra fazer vídeo aqui pra vocês. Por que que eu escolho o Mavic Air? Por que que eu volto pro Mavic Air sempre que eu quero testar um drone? Pessoal, eu volto pro Mavic Air por alguns motivos. O primeiro grande motivo, obviamente, é a portabilidade, tá? Esse drone é um drone que você consegue carregar pra qualquer lugar, assim que você dobra todas as perninhas dele, né? Você coloca ele aqui dentro, ele tem uma case, né? Já vem dentro do conjunto Fly More. E aí você simplesmente abre, joga ele aqui dentro. E já era, meu amigo. Fechou aqui, ó. Vai embora, tá ligado? Aqui ele já tá com uma bateria. E aí ele ainda vem aqui, ó. O conjunto Fly More, no caso, vem com a bagzinha também, ó. Aí, colocou aqui dentro da bag, tchau. Já era. Fechou, tchau. Vai pra onde você quiser, tá? É um drone muito portátil. Segundo ponto, que eu sempre volto pro Mavic Air aqui, é as funções do drone. Na verdade, o segundo ponto é a qualidade da câmera do drone, tá? Nós temos uma câmera aqui de 12 megapixels, com um estabilizador de três eixos, tá? Ele estabiliza em três eixos. E você consegue, por exemplo, acoplar um filtro ND, se você quiser. Você consegue desenroscar aqui, ó, a lente da câmera, tá? Vou desenroscar ela aqui pra vocês verem, tá? Segura aqui. Desenrosca. E aí você consegue acoplar um filtro ND. Ó, pra vocês verem que bacana, que simples que é essa sacada da DJI. Colocou de volta, enrosca e ele tá pronto pra voar novamente, tá? Então, pra você que quer fazer imagens um pouquinho mais profissionais, ele também tem essa funcionalidade. É um drone que consegue filmar em 4K, 30 fps, tá? Com a taxa de bits de 100 bits, cara. Então, ele vai te entregar vídeos realmente com a qualidade bacana, tá? Outro ponto, né? O terceiro ponto, terceiro ponto, eu acho, não sei, deve ser o terceiro ponto. É o quê? São os sensores que esse drone possui. Ele possui sensores na parte frontal, possui sensores na parte traseira e possui sensores na parte de baixo. Isso impede ou diminui bastante as chances de você cometer um acidente, né? Gerar uma colisão, qualquer coisa nesse estilo, tá? Então, com esses sensores, você pelo menos sabe que você pode voar pra trás sem que ele bata em alguma coisa ou pra frente sem que ele bata em alguma coisa. Outro ponto que me faz escolher esse drone é a qualidade do sinal. Esse é um drone que tem uma qualidade de sinal muito boa. Atualmente, ele conta ali com a média de 4km, é o que a empresa fala, mas você vai conseguir aí uns 2km tranquilo em um local aberto. Em cidade, em área urbana, provavelmente você vai conseguir voar menos. Coisa aí de 1km, talvez, né? Algo parecido com isso. Mas em locais abertos, você consegue sim voar ali coisa de 2km tranquilo, sem maiores problemas. Então, o sinal dele realmente é muito bom. É um sinal que, bom, você consegue voar tranquilo, sem maiores problemas. E aí, nós vamos pra mais um ponto positivo dele. Também vou falar dos pontos negativos, peraí. Que armazenamento, esse drone tem 8GB de armazenamento, que vai salvar a sua vida, cara. Eu sou um cara que sempre esqueço de levar meu cartão de memória, cara. Sempre esqueço, né? Então, se você também é aquela pessoa que esquece bastante, provavelmente a memória interna vai te salvar, porque às vezes você esquece de colocar, esquece de colocar na sua bolsa, tá? E você vai conseguir fazer algumas imagens, né? Na verdade, bastante tempo de imagem, coisa de meia hora, 4K aí, tranquilo, com os seus 8GB, tá? Aqui na parte de trás do drone, nós temos a sua entrada USB do tipo C, que serve basicamente pra você carregar ou transferência de arquivos e tals. Temos a entrada pra cartão de memória, que ele também tem, certo? Aqui embaixo, nós temos a sua bateria, que ela encaixa desse jeito, tá? Ela tem umas presilinhas aqui embaixo, você encaixa, empurra e ela tá travada, tá? Ela tem aqui, ó, esse sinalzinho vermelho, que é bom você prestar atenção. Se ela tiver com essa marquinha vermelha mostrando, é porque ela não tá bem encaixada, tá? Então, coloquei a minha bateria, ela ficou com o sinalzinho vermelho aqui, pode pressionar pra ela encaixar direito. Agora, vamos falar aqui um pouquinho a respeito do controle desse drone. Nós temos o controle que é bem parecido com o controle do Mavic Pro de primeira geração, porém, sem a telinha, né? Nós não temos a telinha. Temos aqui suas antenas, que você consegue direcionar pra onde você quiser. Temos o local onde encaixa o smartphone, tá? No caso aqui, você vem com o smartphone, coloca ele aqui, trava, beleza? Travou. Tá aqui pronto pra você utilizar. Dá uma pegada boa, eu gosto dessa pegada aqui. Temos a sacada dos clipzinhos que você coloca aqui, né? Como é que chama isso aqui? Joysticks, né? Não sei como é que chama isso aqui. E você pode enroscar eles pra você voar. Esse é um controle, pessoal, que você tem aqui um botão de função que você pode configurar. Temos aqui um botão pra você parar a atividade que ele estiver fazendo. Temos aqui o modo esporte. Com o modo esporte, ele vai voar a mais de 50km por hora. Isso é bem bacana, tá? Então você tem aqui o modo esporte que dá pra você utilizar. Temos aqui o botão de captura. Temos mais um botão personalizável aqui. Botãozinho de ligar e desligar. Aqui nós temos o botãozinho do Return to Home, que pra quem não sabe, os drones da DJI possuem um GPS muito bom. E quando perde o sinal, ele volta sozinho. Ou, se você quiser que ele volta sozinho, é só apertar o botão Return to Home. Temos um botão aqui específico pra começar uma gravação, tá? Então aqui desse lado foto, desse lado vídeo. E temos o botão pra você angular o gimbal do drone. É um controle bacana, é um controle legal. Obviamente os controles dos novos drones da DJI estão mais interessantes. Mas sim, esse é um controle bacana. Agora, vamos falar o quê? Vamos falar das funções. Cara, eu sempre me pego comprando um Mavic Air por causa disso. Sempre me pego comprando, sempre me pego tentando pegar um. Por quê? Ele tem as funções do Quick Shot. Por exemplo, tem o Mini Mundo, que é uma função que eu uso sempre, cara. Sempre tô usando o Mini Mundo pra fazer aí. Pra mostrar, revelar algum local. A gente tá num local específico. Você faz aquele Mini Mundo, revela aquele local. É bem bacana. Tem a função Rocket. Tem a função Elíptico. E tem uma função que é muito, muito, muito bacana. Que é ali o Active Tracking. Eu já utilizei o Active Tracking dele em várias ocasiões. Inclusive, pra seguir carro, tá? Vocês estão vendo aí as imagens. O Active Tracking é muito bom. É muito bacana. E essa é uma vantagem dele em comparação, por exemplo, com o DJI Mini 2, tá? Que é um drone que vocês podem aí ter dúvidas se vale ou não vale a pena comprar. O DJI Mini 2 não tem sensores. Então, ele não tem o Active Tracking. Ai, André, mas e o Mavic Air novo, blá, 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 blá. Pessoal, nós temos o Mavic Air 2, que eu também fiz vídeo aqui, tá? Tem aí... Vou pedir o Dudu pra colocar aqui pra vocês verem um pedacinho do vídeo. É um drone violentíssimo, mas é pelo menos duas vezes mais caro. No mínimo, duas vezes mais caro que o Mavic Air de primeira geração. Mas, André, esse drone só tem pontos positivos? Não, pessoal. Ele tem um ponto negativo que eu vou falar pra vocês que pode ser muito importante. Que é o quê? A duração da bateria, tá? Esse drone, pessoal, ele tem uma bateria que tá durando aí, você voando ali, fazendo imagens e voltando com segurança ali na casa dos 20%, uns 16 minutos. Se você tá voando em um local mais perto, um local mais suave, dá pra você voar aí seus 20, 22 minutos ali, até chegar em 10%. Então, assim, pessoal, é um drone que a bateria não dura muito, tá? Vai ser 16 minutos ali pra você fazer as suas imagens. Então, o que eu indico pra vocês, já de cara, já que sem loucura é... Compra mais baterias. Compra o Combo Fly More. Porque com o Combo Fly More, você vai voar tranquilo, você não vai ter problema, não vai esquentar a sua cabeça. Eu perdi um drone, cara, esses dias, cara, dois meses atrás, eu perdi um drone, um Mavic Air, inclusive, lá na Serra de Itatiaia, certo? E, cara, perdi porque a bateria esgotou e eu fui muito burro, tá ligado? Mas se você tiver cuidado, se você tiver, ali, baterias extras, esse não vai ser um problema pra você, beleza? Então, na minha opinião, sim, vale muito a pena de você investir a sua grana no DJI Mavic Air, tá? DJI Mavic Air de primeira geração, principalmente pelo preço que ele tá custando atualmente, que tá bem mais barato. Lembrando que aqui embaixo, aqui na descrição, tem o contato do Hugo, tá? O Hugo, pessoal, é parceiro meu, pode confiar sem medo nenhum, que o cara é de confiança. Pode comprar se você for de outro estado, tranquilo que o cara manda bem, beleza? Se você tiver alguma dúvida geral, manda no direct do meu Instagram. E se você gostou desse vídeo, desce aqui embaixo, deixa o seu like, também se inscreve no meu canal pra dar aquela moral, beleza? E aí